Música Ela tem 17 Mas o corpo é de cavalona No inste e no snap Eu fugué bebezona No inste e no face Eu fugué bebezona No inste e no snap Eu fugué bebezona Chamei ela pra sair Batimu pro bailão Eu chamei ela pra sair Batimu pro bailão E ao chegar em casa Só deu eu e ele o colchão E ao chegar em casa Só deu eu e ele o colchão Bota o colchão no chão Bota o colchão no chão Ela tem que mamar Mas não tem mingau Ela tem que mamar Mas não tem mingau Vai bebeleite de pau 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 Ela tem 17 Mas o corpo é de cavalona No Insta e no Snap Seu fogo é bebezona No Insta e no Face Seu fogo é bebezona No Insta e no Snap Seu fogo é bebezona Eu chamei ela pra sair Batimu pro bailão Eu chamei ela pra sair Batimu pro bailão E ao chegar em casa Só deu eu e ela e o colchão E ao chegar em casa Só deu eu e ela e o colchão Bota o colchão no chão Bota o colchão no chão Ela tem que mamar Mas não tem mingau Ela tem que mamar Mas não tem mingau Vai bebeleite de pau 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 Essa é mais uma do canal do Sate, tá? Que momento, Sate? Bom, bom, Deus me livre Socorro, tá?